A CIDADE NO BRASIL Igual nuvem que a gente não toca E é um sol que queima senta perto É assim o meu amor por você Nos meus sonhos surge a sua imagem É miragem, nuvens de ilusão É a realidade do meu coração É mais que paixão É amor que bate Palpita no peito Dando sabor à vida Você pode não estar aqui presente Distante pode estar Até pra sempre No fundo do peito na alma É uma chama ardente Que me faz viver O brilho do seu olhar E seduz-se a calma Através dele Chega ao fundo de sua alma É mais que paixão É amor Quero você Seja como e onde for É mais que paixão É amor Quero você Seja como e onde for Pra cantar com a gente É a realidade É a realidade do meu coração É mais que paixão É amor que bate Palpita no peito Dando sabor à vida Você pode não estar O brilho do seu coração O brilho do seu olhar O brilho do seu olhar Me seduz-se a calma Através dele, chego ao fundo de sua alma É mais que paixão, é amor Quero você, seja como e onde for É mais que paixão, é amor Quero você, seja como e onde for É mais que paixão